Cuidar da saúde é essencial, mas curtir momentos apreciando lindas obras de arte faz a gente se sentir ainda melhor, não é mesmo? Pois bem, numa iniciativa em prol da solidariedade, a exposição coletiva A Arte para Viver reuniu 10 artistas plásticos para promover a reflexão sobre a importância da arte para o desenvolvimento do potencial criativo e transformador do ser humano. A importância da arte para o desenvolvimento do potencial criativo e transformador do ser humano. Estimular esta e outras reflexões é um dos objetivos de uma exposição realizada em Bebedouro. Todo evento que nós fazemos tem um viés social. Nós escolhemos duas instituições, a AMO, que é a Associação Menina dos Olhos e os Deficientes Visuais de Bebedouro, e o Hospital de Câncer de Barretos. Escolhemos essas duas entidades que são entidades que vêm precisando recorrentemente de apoio, de ajuda. A exposição coletiva A Arte para Viver reuniu obras de 10 artistas de renome internacional, entre eles Amilcar de Castro, Sônia Mena Barreto, Cassiporé Torres e Nilton Mesquita. Uma época de tanto descuido, sabe? De tanto egoísmo das pessoas, eu acho que a hora que você pode e deve ser generoso e não limitar a tua vida só a uma coisa de buscar um lucro ou uma coisa imediata, é admirável o que eles estão fazendo e a qualidade de como eles estão fazendo o trabalho, né? É um trabalho interessante e primeiro é humanitário. Ele trabalha com as crianças, com os meninos, com os senhores que têm problema visual de uma maneira linda. E paralelamente, o mais importante, ele faz com que Bebedouro se torne um ponto de referência artístico, intelectual. São essas ações, como essa do Francisco, eu também faço muita coisa lá em São Paulo e tudo, eu acho que é isso que pouco de cada um consegue fazer alguma coisa, né? Em uma iniciativa inédita, os artistas também cederam imagens para um álbum comemorativo. O álbum conta com uma foto que é minha, que é uma foto de criança, bem legal. Acho que é muito importante esse lado porque a gente também está expondo e ajudando as pessoas que precisam e necessitam de ajuda. De todo o dinheiro que a gente precisa ao longo do ano, metade desse dinheiro vem de verbas governamentais, do município e do estado. Mas a outra parte vem justamente desses eventos e que são promovidos pelo Francisco e também por outras pessoas amigas da entidade. E isso provê um recurso muito fundamental para atender ao nosso desenvolvimento do atendimento do usuário. Durante o lançamento da exposição, os curadores anunciaram mais uma novidade. Dez gravuras foram doadas para serem leiloadas no jantar Ressoar Solidário 2016, em prol das crianças do projeto Nova Canaã. É uma causa excelente, fantástica, que me sinto privilegiado de poder estar colaborando. Fico feliz de ter sido convidado. Esse trabalho me tocou profundamente porque é de uma qualidade mesmo, no sentido de doar uma parte grande da sua vida para que outras pessoas sejam incluídas dentro de uma vida limitada por deficiência que elas têm. O artista tem essa sensibilidade, né? Então, quando fala-se de ajuda, eu acho que a coisa acaba florescendo cada vez mais, né?